Vamos todos Para saber quem abraçar Quero 15, quero 15, quero agora Quero Henrique, eu tô com 15 pra mudar Quero 15, quero 15, quero agora Quero Henrique, eu tô com 15 pra mudar Quero 15, quero 15 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 Quero 15, quero 15, quero agora Quero Henrique, eu tô com 15 pra mudar Eu quero 15 agora Quero Henrique, eu tô com 15 pra mudar